Tem um ditado, uma frase de Shakespeare que dizia o seguinte, o ódio é como um cavalo fogoso, se você não colocar rédea nele, ele vai correr até a exaustão. Eu ou quem, qualquer pessoa que mexer o cavalo, você tem de equilibrar o cavalo para que ele possa economizar energia e não ter algum tipo de exaustão, de desidratação ou coisa parecida. Então, tem uma frase também que eu acho muito legal, essa frase é mais do lado de Goiás, diz assim, não fique na frente de uma cabra, não fique atrás de um cavalo e nunca do lado de um idiota. Por quê? Porque o cavalo dá coisa, a cabra pode dar uma chifrada e o idiota sempre vai te influenciar para o lado negativo. Juntando essas duas coisas, quantas pessoas que perderam a vida, perderam a liberdade, perderam o emprego, porque esteve ao lado do idiota, o idiota incentiva o cara a falar besteira, o idiota incentiva o cara a ser agressivo, a ter respostas duras, e aquele negócio que ele não leu, pau comeu, ajoelhou, tenho que rezar, esse tipo de coisa, coisas que não levam a nada, e aí a pessoa pega, vive uma vida desgraçada, porque foi orgulhoso, foi vaidoso, foi irado, e aí só tem coisa a perder. Quando a gente olha para Jesus, a gente fala, vê que Jesus, uma das características dele é a mansidão, e nós precisamos ser essa pessoa mansa, nas nossas respostas. Eu posso ter como aquele cavalo fogoso que ele partir para cima, mas eu preciso ter a rédea, e essa rédea vai me controlar para que eu não faça besteira. A rédea de nossas vidas precisa ser os parâmetros que nós resolvemos colocar em nossas vidas, os limites que nós podemos colocar. E eu quero desafiar você, você conhece a Jesus? Conhece a palavra de Deus, a Bíblia? São limites maravilhosos que nos ajudam a ter uma vida organizada, abençoada, que a gente, através desses valores de Deus, nós podemos ter uma vida folgada, abençoada, harmoniosa com Deus, com a natureza e com todas as pessoas. Pensa sobre isso, que Deus te abençoe e até o próximo. Pensa sobre isso, que Deus te abençoe e até o próximo.